E lá chega na barra, na via de seto, a buceta dela peixe Com um grupinho de amiga começa a brigar, pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essa puta é unida, eu só quero tá com a pica Pega a visão que o DJ vai falar pra toa Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, porra É muita sereca a junta, querendo mesmo o perô Vou dar moral pelas hux, vou dar rolé com os hux Vou dar moral, vou dar moral, vou dar piero pelas hux Vou dar moral pelas hux Vou dar rolé com os hux Ela fica apontando se dá pra mim ou dá pra tu Ela fica indecisa se dá pra mim ou dá pra tu Onde que tem dinheiro pra aspiranha tem, piru Onde que tem dinheiro pra aspiranha tem, piru Onde que tem dinheiro pra aspiranha tem, piru É, é, só aí, pra comer tem que mentir É, é, só aí, pra comer, pra comer tem, pra comer tem, pra comer tem que mentir Hoje é dia de rave, dia de maldade, hoje é problema Hoje pode Hoje pode Hoje pode Ah! Ah!